Olá! Se vocês querem aprender a fazer o Sonic, venham comigo. Olá! E usando o fio Amigurumi Bic e a agulha número três, eu vou colocar dentro do meu anel mágico oito pontos baixos. Então, vamos lá. Para dar início ao Sonic, eu vou colocar oito pontos baixos dentro do meu anel mágico. Agora, na nossa segunda carreira, eu vou colocar aumentos em pontos baixos. Então, eu vou trabalhar apenas com aumentos em pontos baixos por todos os pontos de base. Eu vou ter ao final dessa carreira dezesseis pontos baixos. Na nossa terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a nossa volta. E nós teremos ao final desta carreira, vinte e quatro pontos baixos. Então, um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Na nossa quarta carreira, nós iremos trabalhar com dois pontos baixos e um aumento. Dois pontos baixos e um aumento por toda a nossa volta. E nós teremos ao final da carreira, trinta e dois pontos baixos. Então, dois pontos baixos e um aumento. Na carreira de número cinco, eu vou trabalhar com três pontos baixos e um aumento por toda a minha volta. E aí, ao final desta carreira, eu vou ter quarenta pontos baixos. Então, eu vou trabalhar com três pontos baixos e um aumento por toda a volta. Na nossa sexta carreira, nós teremos quatro pontos baixos e um aumento. E aí, nós trabalharemos com quatro pontos baixos e um aumento por toda a volta de número seis. E aí, nós teremos quarenta e oito pontos ao final desta carreira. Na carreira de número sete, nós iremos fazer cinco pontos baixos e um aumento. E essa será a nossa última carreira de aumentos. Então, nós faremos cinco pontos baixos e um aumento. E nós trabalharemos assim por toda a nossa volta e encerraremos essa carreira com cinquenta e seis pontos baixos. Agora, na carreira de número oito, a carreira de número vinte e três, eu irei fazer ponto sobre ponto, terminando com cinquenta e seis pontos as minhas carreiras. Ou seja, eu irei fazer dezesseis carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer as dezesseis carreiras de ponto sobre ponto e retorno aqui com vocês. E olhando aqui após as dezesseis carreiras concluídas, nós iremos fazer carreiras de diminuições. Então, nós iremos começar agora cinco pontos baixos e uma diminuição. E aí, nós trabalharemos com cinco pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa volta. Vamos lá, diminuição. E assim, trabalharemos por toda a nossa volta. Terminada aqui essa carreira, nós iremos fazer uma carreira de quatro pontos baixos e uma diminuição. Então, nós iremos fazer quatro pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E agora, nós iremos fazer uma carreira de três pontos baixos e uma diminuição. E aí, nós trabalharemos com três pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Agora, nós iremos fazer uma carreira inteira de dois pontos baixos e uma diminuição. Então, nós iremos fazer dois pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E agora, é a nossa última carreira. Nós iremos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. E aí, nós vamos encerrar esta carreira com dezesseis pontos baixos. E vamos encher a cabecinha. E não vamos fazer aquele falso anel mágico, não vamos costurar, fazer a cabecinha ficar bem fechadinha embaixo, sabe? A gente vai... O corpinho, ele vai vir com a mesma quantidade de pontos pra poder fazer a união dessa cabecinha. Então, a gente vai simplesmente terminar aqui a carreira com dezesseis pontos, encher e reservar. Enchi aqui a cabecinha e deixei o fio também, tá bom? Pra costurar. Pra fazer o focinho, eu estou usando o fio porcelana, o fio amigurumi porcelana. Dá pra usar o chantilly, tal, qualquer um que seja em tom bege. E aí, eu vou colocar cinco pontos baixos dentro do meu anel mágico. E eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou colocar aqui dois pontos baixos. E aí, eu vou fazer um aumento. E aí, eu vou fazer mais dois pontos baixos. E aí, eu vou fazer mais dois pontos baixos. Novamente. E aí, nessa terceira carreira, eu vou fazer dois aumentos. Fiz dois pontos baixos, vou fazer dois aumentos. E dois pontos baixos. A quarta carreira, eu fiz aqui três pontos baixos. E aí, eu vou fazer um aumento. No meu próximo aqui. E mais um aumento. E aí, eu vou trabalhar mais três pontos baixos até o final da carreira. A carreira de número cinco e número seis, ela vai ser de ponto sobre ponto. Na carreira de número sete, nós vamos iniciar aqui com um aumento. E aí, nós faremos quatro pontos baixos. E aí, nós faremos mais um aumento. E terminaremos a carreira com os quatro pontos baixos. A carreira de número 11, eu já fiz aqui 11 pontos baixos. E aí, aqui no último, eu vou fazer um aumento. E aí, a carreira de número nove e número dez. Nós iremos fazer ponto sobre ponto, tendo 13 pontos nesta carreira. Fiz as duas carreiras de ponto sobre ponto. Carreira de número 11, eu iniciei aqui com 11 pontos baixos. E aí, eu fiz, vou fazer aqui, né, uma diminuição. E aí, a carreira de número 12, eu vou iniciar com uma diminuição. E aí, eu vou fazer quatro pontos baixos. Vou fazer, novamente, uma diminuição. Vou encerrar a carreira com quatro pontos baixos. E aí, eu vou fazer as próximas duas carreiras de ponto sobre ponto, novamente. Fiz as duas carreiras de ponto sobre ponto. Vou iniciar aqui a carreira de número 15 com três pontos baixos. E aí, eu vou fazer duas diminuições seguidas. Feito as duas diminuições seguidas, vou fazer aqui os outros três pontos baixos da carreira. Na carreira de número 16, inicio com dois pontos baixos. E aí, eu faço uma diminuição. Faço outra diminuição. E faço mais dois pontos baixos. Na carreira de número 17, eu vou fazer dois pontos baixos. Vou fazer uma diminuição. E vou fazer dois pontos baixos. E aí, a última carreira, nós iremos trabalhar com ponto baixo sobre ponto baixo, sendo cinco pontos baixos. Ao final dessa carreira aqui, aí, a gente fecha. Vou aproveitar a linha verde aqui e vou fazer a barriguinha. Eu vou fazer nove correntes. E aí, eu vou voltar aqui na minha segunda corrente fazendo sete pontos baixos. Chegando lá na última correntinha, eu vou fazer um aumento. Vou pegar já aqui a minha linha pra ir prendendo, né? E vou fazer novamente sete pontos baixos. Chegando lá na última corrente, eu vou fazer mais um ponto baixo pra ficar um aumento. Vou fechar com um baixíssimo. Vou subir uma correntinha, vou fazer um aumento. Vou fazer seis pontos baixos. Três aumentos seguidos. Três aumentos seguidos. Três aumentos seguidos. E aí, eu vou fechar com um baixíssimo e está pronta a nossa barriguinha. Vou deixar o fio pra costurar também. E aí, vamos começar o nosso corpinho. Vou pegar novamente lá o nosso azul e vou começar aqui colocando seis pontos no nosso anel mágico. Coloquei aqui e fechei. E aí, na nossa segunda carreira, eu vou começar a fazer aumentos. Vou fazer aumentos por toda a minha volta e vou encerrar a carreira com doze pontos baixos. Então, vamos fazer uma carreira de aumentos. Na terceira carreira, nós iremos fazer, então, uma carreira inteira de três pontos baixos e um aumento. E aí, nós iremos encerrar a carreira com dezoito pontos baixos. Então, uma carreira inteira de três pontos baixos e um aumento. Essa próxima carreira, a carreira de número quatro, é a nossa última carreira de aumentos. E nós iremos fazer dois pontos baixos e um aumento. E iremos trabalhar com dois pontos baixos e um aumento por toda a volta. E iremos encerrar a carreira com vinte e quatro pontos. E aí, nós faremos da carreira de número cinco, a carreira de número vinte e quatro, ponto sobre ponto. Ou seja, dez carreiras de ponto sobre ponto. E aí, vamos retornar aqui. Terminada aqui as carreiras de ponto sobre ponto, a gente vai fazer, na carreira de número quinze, quatro pontos baixos. E aí, faremos uma diminuição. E aí, faremos doze pontos baixos seguidos. Após esses doze pontos baixos, nós faremos novamente uma diminuição. E aí, encerraremos a carreira com ponto sobre ponto. Ou seja, quatro pontos baixos ao final da carreira. Ao final dessa carreira de número quinze, nós teremos vinte e dois pontos baixos. Na carreira de número dezesseis, eu fiz uma carreira de ponto sobre ponto. E a carreira de número dezessete, que é a última do corpinho, nós iremos fazer quatro pontos baixos. E aí, faremos uma diminuição. E aí, faremos sete pontos baixos. Mais uma diminuição. E aí, mais sete pontos baixos. E iremos arrematar o trabalho e deixar a linha para costurar. Podemos encher o corpinho. Para fazer as duas orelhinhas, eu vou colocar quatro pontos baixos no anel mágico. Vou fazer a segunda carreira um ponto baixo e um aumento. A terceira carreira de um ponto baixo e um aumento também. A quarta carreira, dois pontos baixos e um aumento. Aí, eu vou fazer três pontos baixos e um aumento na quinta carreira. Vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto na sexta carreira. Na sétima carreira, quatro pontos baixos e um aumento. E na última carreira, ponto sobre ponto. Vou fazer duas orelhinhas e vou separar. Para fazer o espinho de cima. É um só, tá? Esse espinho de cima. Aí, a gente vai fazer um anel mágico com cinco pontos dentro. Na segunda carreira, eu vou fazer dois pontos baixos. E aí, eu vou fazer um aumento. E vou fazer mais dois pontos baixos. Na terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a minha volta. Então, vou fazer uma carreira de um ponto baixo e um aumento. E novamente, quatro pontos baixos. Na carreira de número quatro, nós iremos fazer quatro pontos baixos. Um aumento e novamente, quatro pontos baixos. Então, quatro pontos baixos, um aumento e quatro pontos baixos. Na carreira de número cinco, vou fazer um aumento neste primeiro ponto. E depois, eu vou trabalhar por nove pontos baixos. E aí, na carreira de número seis, eu vou fazer ponto sobre ponto. Na carreira de número sete, eu vou trabalhar um aumento no meu primeiro ponto. Vou trabalhar por quatro pontos baixos. E aí, eu vou fazer novamente um aumento após esses quatro pontos baixos. Após este aumento, eu vou fazer cinco pontos baixos para encerrar minha carreira. Então, um aumento, quatro pontos baixos, um aumento e cinco pontos baixos. Carreira de número oito, eu vou fazer três pontos baixos. Vou fazer um aumento. Vou fazer um aumento. Cinco pontos baixos. Novamente, um aumento. E aí, três pontos baixos para encerrar a carreira. Nesta carreira de número nove, nós iremos fazer quatro pontos baixos e um aumento por toda a nossa volta. Então, quatro pontos baixos e um aumento. Carreira de número dez, nós iremos fazer dois pontos baixos e um aumento. E aí, as próximas seis carreiras, nós iremos fazer de ponto sobre ponto. Então, esta carreira, dois pontos baixos e um aumento. E a próxima, as próximas seis pontos sobre ponto. A nossa penúltima carreira, eu vou fazer um aumento no nosso primeiro ponto. Vou fazer onze pontos baixos e aí, novamente, um aumento e mais onze pontos baixos. Então, um aumento, onze pontos baixos, um aumento e mais onze pontos baixos. Nessa última carreira, eu vou fazer um aumento no nosso primeiro ponto. E aí, eu vou fazer doze pontos baixos, mais um aumento e doze pontos baixos. Aí, eu vou arrematar o trabalho e cortar o fio. Então, um aumento, doze pontos baixos, um aumento, mais doze pontos baixos. E aí, eu vou fazer um aumento. E aí, eu vou fazer um aumento. O que é isso?